Aí, vamos começar o vídeo aí, ó. Vai tá começando a brincadeira agora. O JP fez o festival de voar. Voi com uma, cortei 200. Toda semana é mentiroso. Gente, se inscreve. Vai se inscrever no canal, assista os vídeos. Nós temos tentado melhorar cada vez mais pra vocês aí, ó. Mostrar a brincadeira da Pipa aí, ó. Vamos ver aqui, já tá tranquilo. Aí. Não é assim, mentindo direito, ó. Vai dar os cabelos, o peixe! Tá brincando, tá brincando aqui, ó. Já tem ficha não, não. Que isso, cara? Tá brincando aqui, ó. Virei aqui embaixo, tirei, ó. Ali o carro, né? Irirei voou. Que isso, cara? Devolvi! Vira no meu, né? Tá valendo, tá valendo. Aô, está de dobra, pô! Voei! Pegou, mano. Ah, o peixe só cruza por baixo, né, mano? Eu voei já, cara! Porra, voou, então... Ah, cruza por cima, moça! Aqui, ó, vira! Vai bater no de vocês aí, Thiago. Aaaaaaaaaaaaaaaaah! Tá tudo, né? Tá tudo, né? Valeu, cara! Olha o que você vê! É isso aí. É, hoje você tá pra comer com tudo. Tá tudo, né? Hoje eu tô pra comer com tudo, né? Porra, ainda bem que tu não tem peru! Para, hein, cachorro! Fala! Tá começando a mexer, tá começando a mexer, galera. Tá começando a mexer. O que é meu nome? Vamos ver, vamos ver E aí 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 Valeu galera Tá vencendo a figura aí olha Mais uma Que voa Vai Foda aí Toma aí Toma Você tá com medo Vou cortar aí não A doce de morre demais Vai Olha omaklo Carrapeta subiu Caramba Eu perdi meu cabeça Ah, rasgou minha carrapeta. Ai, que demônio desgraçado aí. Olha o que ele fez. Calma, cachorrinho. Calma, cachorrinho. Aê, pega o cachorrinho. Aê, moleque. Caraca. Carrapeta. Reventaram minha carrapeta toda. Vamos ver se eu tenho tempo de botar outra. Aí, galera, o vento tá fraco aí. O vento tá fraco, um pouco. No Serra Alta. O Otafim acabou de voar, pra variar. Chegou, tem cinco minutos, já voltou a pipa. Cinco minutos que a gente chegou. Eu não comecei nem a soltar. Eu já consegui voar duas. Subiu a raizona, hein. Subiu a criança. Agora... ... 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 Me cortou aí, vou botar essa aqui agora, vou botar essa carrapetinha, vai lá, porque raia não é comigo não, o vento deu uma rajada, deu uma diminuída, mas raia, raia realmente o pai, o pai não sabe soltar muito bem não, vamos colocar agora aí ó, aonde, tá bom, abriu a cruz, abriu a cruz, abriu a cruz, vai pão, tá um pouco enrolado aí, vai mano, sem vento galera, sem vento, vento parou de novo, daqui a pouco a gente volta botando o aeronauta mais uma vez aí, tem coisa de coisa ali, já foi, já bati, já bati, Carlos, te defendi, mandei na mão, pô, cortei minha antena, cara, caraca, não corta, agora cortou ali, tava sem antena, cortei uma e voei uma, e só voei porque tava sem antena, o cara me pegou sem antena, agora eu fui pra pipa, hein, Paulo, eu tava sem antena, hein, perdi a antena, o cara me pegou, mas tá maneiro, mas já cortei uma, vim pra pipa, vai, pode ir, Paulo, pode ir, vamos botar outra como que vai ficar aqui, tá bom, tá bom aí, tá bom aí, Paulo, aí desembola aí, Paulo, desembola aí, a rabiola, daqui a pouco eu volto com ela no alto já, no tosas galera, botar ela já já no alto aí, vai, vem, vai, vem, vai, cortou, já tá pego, caramba, não pegou, ó, da corteira, mão bateu, homem, 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 é um deixo mesmo, caraca, me cortou agora aí, aí galera, botando uma maiorzinha agora, de 70, carrapetinho de 70, é um deixo mesmo, E subiu, hein? Daqui a pouco eu mostro a situação. Já cortei lá. Já cortei. Ainda vem o aparelho. Nem gosto de aparar. Saiu o aparelho. Ainda bem. Já cortei. Calma, Carlos. Calma, Carlos. Calma, Carlos. Olha os caras aí, Carlos. Olha aí, Carlos. Cuidado, Carlos. Mais uma. É charupeta do IGB, ó. Baneirinha. Ô, ô, ô. Já tem no trabalho da esquina? Já tem? Não, não. Não dá tiro pra esse lado aí hoje. Não dá tiro pra esse lado aí hoje. Começa não. Tô com já. Tá fodido. Seu tiro dói. Bastou, vou dar tiro pra isso. Seu tiro dói. Que isso? Tá arrepreendido? Que conversa torta é essa? Que conversa torta é essa? Não. Vai ficar mais longe? A Jardim não deixa a gente passar aí. Não. Fechou a passagem aí, pô. Ah, cara. E aí, o Jardim tá apanhando aí? Não, bota daí mesmo. Tem que tu não vai pra longe. Pô, Carlos. Dá uma bola. Segura ali, Carlos. Pra mim, por favor. Segura ali, por favor. Segura ali, por favor. Os caras tão pescando. Segura ali pra mim. Os caras tão pescando. Ali, ali, ali. vai lá. Vamos botar ela aí, nossa. Venta a minha boca, galera. Minha linha grossa. Valeu, menor. Vai, vai, vai cá. Chega aí, moça. Chega aí, moça. Pode chegar aí. Vamos botar daqui. Valeu, men. Chega aí. Curta o morão. Caramba, caramba. Vai lá. Ah, porra. Não morreu hoje, né, moça? Tentei, Ney. Tentei. Coragem. Tentei, Ney. Tentei, Ney. Tentei, Ney. Caraca, que pedrada é essa, hein, Ney? Foi essa, dos caras. Foi essa, cara. Foi essa, cara. Ficou meu. Ô, Ney. Vai, é venido a Brasil e fica. Moscou já ela. Vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vem, Felipe. Vem, Felipe. Vem, Felipe. Vai, Felipe. Caraca. Daqui a pouco eu vou filmar as escurtosando aí. Espera aí, galera. Vai, Felipe. Já cortei. Cortei também, cortei. Cortei outra. As duas. Vamos ver se eu faço a rede. Cortei a terceira. Cortei a terceira. Cortei a terceira. Foram os três. Eles estão desafiando aí. Não foram os três não? 560. O radar embolou. Vai embolada mesmo. Vai embolada mesmo. Daqui a pouco a morte torta. Cortei o Enem. Com um sábado de 70. Mandei ele. Vamos ver. Vamos ver. Vai ter essa amarelinha aqui. Viu essa amarelinha aqui. Toma essa. Toma essa. Toma essa. Toma essa. Toma essa. Toma de novo. Muito ruim. Vou ajeitar teu irmão. Filha da puta. Me corta. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Morão, me corta agora. Morão. Morão, ó. Tá acelerado, hein, Morão. Tá acelerado, hein, Morão. Patrô. Deixa eu botar telefone aqui. Vou botar essa criança agora aí, ó. Vai, bubão. Tem que exportar, Otávio. Tá acelerado. Manda uma vergonha na criança. Vamos botar ela na alta aí. E vamos que vamos. Carrapetinha de 62 aí. Coisa linda aí. Coisa linda aí, moça. Coisa é fria daqui. A vergonha. Olha aí, olha aí, olha aí. Coisa linda aí, vai aí, olha aí. Tá andando alto galera. E aí, olha aí, olha aí cara. E aí, olha aí, olha aí. Aí, olha aí. Aí, olha aí, olha aí. O que tá aí? Olha aí. Acabou com eu mostrar com vocês o toto, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Corteiro, cortei, cortei. Cortei ali na mão, lá. Eu vou te falar, cortei sem ver. Cortei sem ver. Cortei, cortei lá, cortei lá na mão, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, mão cheia de linha, cortei segunda. Caraca! Cortei as duas, tava pescando aqui. Vem o viciado, vem o pai de filho dos outros. Cadê? Cadê? Foi dois, rápido. Tá todo mundo mudo nessa porra. Sandrinho, eu vou comer tua irmã. Cadê? Aqui, ó. Eu tô aqui, tá vendo não? Tô igual o solzinho da RiRap, porra. Ah, esse porra não existe, cara. Vem o arrombado, vem aí, 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 ó. Já tem pau já pra tu ver, hein? Vou nem te pegar sem verão, mano. Covardia. Bota de trás do arrombado. Aí. Tem o camicleta, a pipa do morão. Cortei a rabiola. Pipa do morão, viado. Olha, pastor, vai me tocar, pastor. Ô, pastor, o demoniado. Ô, satanás, tchau. Peraí, ó, menor, ó, menor, ó, menor. Ô Menor! Ô Menor! Ô Menor! Ô Menor!